Abertura 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 Eu venho aqui para vos contar uma história. E a história que tenho para vos contar é baseada em factos verídicos. Sabes, aliás, que ainda está a acontecer. Só não se sabe muito bem ao certo onde. Julga-se que ali entre Vênus, a do amor, e Marte, o da guerra. Ora, tudo começou em 2009 com uma dor de barriga. E uma febre baixinha. E uma pergunta insistente. Mãe, se eu tiver febre não vá à escola, pois não? E volta e meia, lá aparecia. A febre baixinha. E a dor de barriga. E também aparecia muitas vezes aquele olhar triste. Ah, e a falta de confiança. O medo de errar, de falhar. E agora estão vocês a pensar. Oh, mas ela devia ter muitos problemas na escola. Pois será assim. Mas não, nada. Estava tudo certo. Era tudo normal. A escola era normal. A escola era normal. Tinha portões normais. Paredes normais. Os professores eram normais. Os horários eram normais também. Das nove às cinco e meia da tarde. E até os TPC eram normais. Havia as cópias e as tabuadas. Diziam-nos que era muito importante no segundo ano por causa dos erros e assim. Portanto, estava tudo certo, bem arrumado, nas caixas certas. Oh, mas então o problema devia ser mesmo da Ana. Mas também não. A Ana era uma menina aplicada. Era boa aluna. Não tinha problemas de comportamento. Não arranjava confusões com ninguém. Nem conflitos. Ela não se destacava por ser uma menina fora da caixa. Nada disso. Só não estava feliz. E isso deu-nos que pensar. Mas o problema era que pensar dentro da caixa já não era possível. Já não havia pensamentos novos para ser pensados dentro da caixa. Por isso tivemos que ir à procura deles. Lá fora. Mas não fomos logo assim de repente. Tá maluca, não? Abrimos um bocadinho a tampa. Pusemos-nos à escuta. E ouvimos assim uns barulhos estranhos, esquisitos que não percebíamos. Homeschooling. Homeschooling. Mas o que é isso? Bem, mas também parecia não haver grande perigo. Portanto, fomos espreitados. Só para ver o que era aquilo. E descobrimos que em Portugal aquilo chama-se ensino doméstico. E até descobrimos que é legal e tudo. E que não é nada complicado. Basta pôr uma cruz no boletim de matrícula. E pronto. Assim os pais assumem a responsabilidade pela educação dos filhos. Ideia estranha isto, não? Bom, fica assim. Eles não têm mais que ir à escola. Podem aprender tudo fora da escola. Só têm que voltar lá depois para ser avaliados, como os outros. No final do ciclo, do quarto, do sexto, do nono ano, vão lá fazer os exames nacionais, como os outros alunos. E depois também fazem umas provas de equivalência à frequência às outras disciplinas, como também já muitos outros alunos fazem, como sabemos. Isto pode ser interessante. Pensamos. Ok, ok, mas agora a sério. Faz-se a cruz. Mas, e depois? Como é que é? Na prática? No dia a dia? Como é que é isto do ensino doméstico? Eu não sei. Não faço ideia. Desconfio até que não haja só uma forma de fazer as coisas. Nós começámos por um pé fora da caixa e depois o outro. E fomos andando assim, devagarinho, devagarinho, passo a passo. Mas com um rumo. De olhos postos nas metas curriculares. Sim, porque isto do currículo não tem que ser incompatível com a vida. Nada disso. Faz parte dela. Sem dramas e sem dramas, Ana também foi aprendendo a planear o seu trabalho. E depois planeava não só aquilo que o currículo exigia, mas também as outras coisas que ela queria aprender. Por exemplo, o alemão e o japonês. E não. Não é preciso pai ou mãe desistirem do resto da vida para que isto seja possível. É preciso tempo. É preciso disponibilidade e dedicação. É verdade. Mas lembrem-se, por exemplo, quando os miúdos são pequenos e querem muito aprender a andar de bicicleta, sem rodinhas. O que é que nós fazemos? No início, está lá um de nós a apoiar, a amparar, mas depois eles já vão sozinhos. E então, podemos nós ir buscar a nossa bicicleta e pedalar juntos quando queremos? Não é muito diferente. É que a autonomia também se aprende, não é? Ora, o que nós fizemos foi aceitar o desafio e arriscar-se e confiar-se. E isso foi fácil? Perguntam vocês. Não, nem sempre, mas foi um ato de fé. Foi acreditar-se que era melhor trocar, e passo a citar a Ana, quase todo o tempo do meu dia entre quatro paredes, sem tempo nenhum para brincar e para pensar nas coisas, a sério. Por ser mais livre e poder fazer as coisas quando eu quero, como eu quero, ao meu ritmo. Entre panos de tipi e sol e árvores e relva e mar, fim de citação, e o acrescento e a brincar. Foi acreditar que em vez de estarmos sempre a jogar o jogo do outro, talvez fosse mais interessante e divertido criar e construir o próprio jogo. e os projetos iam surgindo, e os jogos também, e as descobertas. Ah, e as histórias, as histórias, as histórias que nasceram de uma simples pergunta, de uma curiosidade, deliciosas e imensas, mais de cem. Claro que isso também nos coloca a nós um desafio. Despirmo-nos de preconceitos. E agora, está na altura, mas mesmo na altura, de vocês perguntarem assim. Então, e os miúdos aprendem mesmo? Aprendem mesmo assim? Sim, sim, aprendem, sabe? E aprendem mesmo? E aprendem diferente. É que aprendem com entusiasmo. E o que nós aprendemos com eles? Sobre nós próprios? Nem imaginam. No fundo, trata-se de reinventar novas formas de aprender e de reescrever a vida. Portanto, em vez de fazer cópias, cria-se e vive-se a própria história. E isso implica outra coisa muito importante, e volto a citar a Ana. Eu posso escolher. Pois é, é que resgatar a sua capacidade de fazer escolhas, de assumir a responsabilidade por elas e as consequências, é brutal. E mais, principalmente, sentir que pode enganar-se, que tem o direito de errar. Que, afinal, não há só um caminho que leva ao castelo. E que, muitas vezes, o erro é parte do processo, é até o próprio caminho. E este caminho envolve aventurar-se e sonhar muito alto. E dar rédea solta à imaginação e entusiasmar-se muito e muito e muito e, às vezes, cair. Pois, mas é assim. Logo agora, quando tudo estava a correr tão bem, eu não estava nada à espera disto. Pois é, mas um braço partido. Também pode fazer nascer um projeto que leva ao outro e que leva ao outro e que leva ao outro. E foi assim que a Ana aprendeu os ossos do corpo humano. E, como não temos só ossos dentro do nosso corpo, ela depois também quis aprender os sistemas todos e, pelo caminho, ainda fez aquilo que mais gosta, que é desenhar. E depois, na escavação arqueológica que fizemos num cantinho lá de casa, encontrou não só um esqueleto humano, mas, imaginem, ossos de dinossauros. E quis aprender tudo sobre dinossauros, como viviam, como é que eram, como é que eles eram, como é que falavam e como é que se extinguiram. E, bom, acabou por pôr em prática uma das teorias que descobriu, com o cenário a rigor, tudo ali. E com muita, muita, muita brincadeira. Mas a verdade é que uma queda pode trazer consigo um certo grau de destruturação. E, então, esta queda trouxe. Trouxe outra vez o medo de errar, o medo de falhar e, agora, de cair. E a falta de confiança voltou a espreitar. E, então, é preciso reencontrar-se. Centrar-se, tricotar, olhar para dentro, tricotar, sentir-se segura, tricotar. E costurar, cozer, dar pontos, fechar costuras. E, depois, ter coragem e voltar a vestir o fato e ir à luta e defender-se e brincar e brincar e brincar. E imaginar outros fatos e brincar e brincar e brincar e voltar a sentir-se livre e inteira. Pronta para subir mais alto e para novos desafios. E para tomar, de novo, nas mãos, a sua própria história. E conquistar. No ano de menina insegura e receosa, há quatro anos atrás. Hoje, pega na sua prancha e entra pelo Mar da Iriceira e monta um cavalo gigante e anda sozinha numa casca de noz. E o ano passado, nos coteiros, deixou a sua marca como secretária e habituada a planear o seu trabalho e a gerir a sua vida. Rapidamente, passou a guia de patrulha e fez o compromisso em tempo recorde. E tudo isto com muita doçura e suavidade. E isto inspirou-nos. Inspirou-nos, deu-nos alento, coragem e confiança para dar o passo seguinte. E começar uma outra história. E agora vou falar-vos do Hugo. Mas esta é mesmo a outra história, que começa em 2012, num cantinho especial ali mais para os lados de Marte. Sim, porque o Hugo não é o miúdo da caixa de todo. E contudo, passou seis anos a tentar encaixar-se, a forçar mais um bocadinho. A tentar moldar-se à caixa para caber. E até conseguiu, adaptou-se, como a maioria de nós. Às vezes com alguma dificuldade em respirar. É certo, mas sobreviveu e aguentou-se. Agora, ainda que mal pergunte, acreditam mesmo que é suposto que as crianças aguentarem-se? Ou expressarem-se livremente, com alegria e criatividade, e descobrirem-se e deslumbrarem-se e sentirem-se mais felizes e mais nutridas, mais preenchidas, mais curiosas. À medida que vão aprendendo mais, e que vão querendo aprender mais. É que é mesmo suposto que eles queiram aprender-se, e não que aprendam só porque sim, ou porque alguém lhes diz que é isto ou aquilo que têm que aprender agora. E há força. Pois com o Hugo, a história não tem sido tão suave, mas tem dado os seus frutos. Exige muita paciência, é certo, de todos. Para semear, para regar, cuidar, mimar, mondar de vez em quando, e para lidar com as tempestades, que ainda são muitas e violentas até. E esperar o tempo certo, para colheres, com muito sentido de humor, porque o Hugo adora uma boa gargalhada. Pois o Hugo é um miúdo muito criativo, mas esqueceu-se um pouco disso. Convenceu-se do contrário, ou convenceram-no... E então? Parte importante desta história tem sido olhar junto, para além das máscaras, redescobrir o Hugo. Hugo... Onde está o Hugo? Quem é o Hugo? Às vezes é difícil, sabem, porque é preciso desmontar peça por peça, e depois dar-lhe as ferramentas e as oportunidades para que ele possa escolher fazer. Ele diz assim, na escola, os professores é que fazem sempre tudo. Não nos deixam mexer em nada. Está lá tudo, mas não nos deixam mexer em quase nada. Preciso de perceber como as coisas funcionam. Porque para o Hugo é importante olhar profundamente e mexer, para conhecer e reconstruir. E esse olhar e esse mexer nas coisas ainda traz por vezes muita dor, sofrimento, e sabem aquela necessidade de lutar contra o mundo todo. Pois é que o Hugo construiu uma fortaleza à sua volta e tem um armamento interessante dentro de si. E depois eu, claro, eu também vou buscar as minhas pinturas de guerra e lá vamos juntos à luta. Às vezes nem sabemos bem contra o que lutamos. Por vezes ainda lutamos um contra o outro. Outras vezes não. Unimos e lutamos contra os ocres maus e feios que sempre aparecem nestas coisas. Mas são muito desgastantes estas lutas. E depois precisamos de um espaço de recolhimento, de um tempo, e é aí que ele me diz Oh, mãe, estou tão cansado. Por favor, por favor, mãe, não. Não me enchas de palavras agora. E tem razão porque agora é tempo de fechar os olhos e a respirar. Eu, confrontando-me com os meus medos, ele, confrontando-se consigo próprio para poder ser quem é e para a prender, a receber. Nesta parte da história, o grande desafio do Hugo é mesmo de assumir o compromisso consigo mesmo e de se manter fiel a si próprio. O nosso, o de respeitarmos o seu ser, o seu ritmo, o seu tempo, para se dedicar e passar, por exemplo, dois dias seguidos sem fazer mais nada, a não ser resolver um problema, um desafio, ou para passar os outros três a sonhar e a projetar e o resto da vida a viajar e o resto da vida a construir com o outro. E, com entusiasmo, correr mundo num carrinho de rolamentos e chegar a outra história. A 2013. Agora, com o Pedro, com 15 anos, e um grande ponto de interrogação pela frente à espera de ser desvendado. Diz ele, eu gosto da escola, mas preciso de tempo para aprender, mesmo a sério, as coisas que me interessam com as pessoas que fazem as coisas acontecerem. E, então, inscreve-se em conferências e eventos de programação e participa em startups, coisa de adultos, e propõe-se para estágios só para aprender como voluntário. O Pedro, diz que fez este quadro assim só porque não sabe desenhar narizes, por agora, também abriu mão da caixa porque percebeu que a liberdade ainda é uma escolha. e, atenção, tenham cuidado. É contagiosa.